Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo nós vamos falar sobre Zé Vaqueiro, mais precisamente das críticas que ele vem sofrendo nos últimos tempos Onde segundo algumas pessoas, ele não é mais vaqueiro e ele não canta mais vaquejada Será que essas pessoas estão certas mesmo? Será que Zé Vaqueiro chegou ao sucesso cantando vaquejada? Fique neste vídeo até o final que eu vou te falar tudo Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, neste vídeo nós vamos falar sobre Zé Vaqueiro Recentemente o cantor vem sofrendo inúmeras críticas Onde segundo as pessoas, ele não é vaqueiro e não canta mais vaquejado Seu nome vaqueiro desde o início que as pessoas falam sobre isso Mas será que essas pessoas estão certas? Recentemente as críticas contra Zé Vaqueiro aumentou mais ainda Depois que o DJ Ives foi preso e logo após também Zé Vaqueiro lançar suas últimas duas músicas Que foi a música Alvejante que é de Priscila Senna Ele só apareceu na música em uma participação E a outra música Fim de Noite que teve a participação de Cremozinho Ambas as músicas digamos que para o patamar que Zé Vaqueiro vinha tendo recentemente Os números não são lá essas coisas Mas digamos de passagem com o surgimento e com a concorrência Que está a música na atualidade Os números estão muito bons A música Fim de Noite já está batendo cerca de 5 milhões de visualizações Também tem a música com Priscila Senna está batendo um número muito bom E também vale ressaltar que eu esqueci de falar para vocês Que teve a música em parceria com Xande Avião Que foi uma música sim que sofreu muitas críticas E além do mais Xande Avião deu a entrevista falando Sentir falta das produções de DJ Ives A música Fim de Noite por exemplo As pessoas comentaram bastante Ah a música é muito ruim Eu só gostava de Zé Vaqueiro quando as produções eram de DJ Ives Porém o que poucas pessoas procuraram saber Ou muitos sabem e fingem Ah não quero nem saber É que a música Fim de Noite ela foi produzida por DJ Ives Antes mesmo dele ser preso Então assim Vamos separar as coisas Se a música Fim de Noite ela é uma música ruim Igual algumas pessoas vem falando Beleza a música é ruim Agora não dizer que foi porque outras pessoas produziu a música Que a música ficou ruim porque o DJ Ives está preso e tal Porque a música já estava produzida Ele só fez gravar ali o videoclipe A outra música que Zé Vaqueiro vem sofrendo bastante crítica É a música com Priscila Senna Uma música ali que meio que uma rocha Um brega tipo Zezo sabe E aí as pessoas também estão criticando bastante Principalmente os vertimentos de Zé Vaqueiro Porém Zé Vaqueiro ali ele era só convidado Eu não estou aqui para passar pano para ninguém Só estou narrando os fatos para vocês Ou seja aquela música ali foi um feat Ele só foi convidado Meio que ele não teria nada a ver com isso A outra coisa também que chamou bastante atenção É a música de Xande Avião Onde a produção praticamente foi toda feita ali Por Xande Avião e outras pessoas Foi aí que eu como falei para vocês Anteriormente que Xande falou Que sentiu bastante a falta de DJ Ives Então aí mais um ponto Zé Vaqueiro não tem nada a ver com aquilo Se o fracasso da música teve mesmo Foi por parte de Xande Avião Já eu não acho que a música teve esse fracasso todo Porque 5 milhões de visualizações É um número muito bom E aí rapaziada Meio que falta argumentos para mim Falar para vocês que Zé Vaqueiro não é vaqueiro E falar das últimas produções dele Que algumas pessoas vêm criticando bastante E aí eu vou separar aqui para vocês Mais uma das coisas que as pessoas Pegam no pé constantemente Falando que Zé Vaqueiro não é vaqueiro E que Zé Vaqueiro não canta mais vaquejada Eu gostaria de perguntar para você Que está assistindo esse vídeo Nesse exato momento Quando foi que Zé Vaqueiro Passou cantar vaquejada Desde quando você ouve as músicas de Zé Vaqueiro E viu alguma vaquejada Acredito que nunca né Porque eu Emerson Weasley Desde quando eu ouço as músicas de Zé Vaqueiro A única vaquejada que eu vi ele cantar Foi as músicas antes mesmo da música Em parceria com Eric Lander Para mim Lá atrás que ele cantava vaquejada Nem no sucesso praticamente Ele não chegou Se ele cantou vaquejada ali Foi no CD volume 1 e volume 2 Quando Zé Vaqueiro chegou a estourar mesmo de verdade Em algumas regiões do Nordeste Foi com a música Em parceria com Eric Lander Que a música pegou um número muito bom de visualizações Mesmo assim não deixou o cantor conhecido nacionalmente não Se nós formos observar Quando Zé Vaqueiro chegou a estourar Com o repertório que foi todo produzido por DJ Ives Foi aquele DVD O original Ali sim Zé Vaqueiro estourou Vale a pena ressaltar que naquele DVD Ele não estava cantando vaquejada E sim Esse mesmo estilo de música Que ele canta hoje em dia Naquela época As músicas que estouraram foi Vem me amar Meu mel Letícia Tenho medo E várias outras músicas Agora gostaria de fazer novamente A pergunta para você Caro telespectador Naquele repertório de Zé Vaqueiro original Que estourou Me fale Qual música de vaquejada tem ali A música Letícia passa muito longe de vaquejada Cara Muito longe mesmo Então Ressaltando para vocês Depois que Zé Vaqueiro apareceu para o mercado Ele nunca cantou vaquejada Então meio que sobra uma parte De uma hipocrisia das partes das pessoas Falarem que Zé Vaqueiro na atualidade Ele está mudando Não mudou praticamente nada Sobre estilo musical Ele sempre cantou aquilo As produções musicais Estão mais ruins Depois que o DJ Ives Foi preso Vamos ver Agora em diante Porque De agora para trás As produções foram todas De DJ Ives Agora sim Uma das coisas que chama Bastante atenção De Zé Vaqueiro Nessa parte No nome vaqueiro É a questão Do vestimento Isso é fato Zé Vaqueiro mudou demais Na questão do vestimento Onde hoje Ele não se veste mais Tipo Como um cantor De vaquejada Aquele cantor que vive de bota É lá do campo Ele não se veste assim Isso também Eu na minha concepção Acho que isso não é motivo Para criticar Porque se nós formos Analisar também Outro fato Muito interessante É João Gomes Algumas pessoas falam João Gomes É sim Aquele cantor De vaquejada Raiz Respeito Todos os comentários Mas se você for analisar O repertório de João Gomes Tem duas ou três Músicas de vaquejada Raiz Músicas que fala De boi Fala de campo Fala de De gibão Essas coisas Se você for observar Não tem Muito essas letras O que caracteriza Mais João Gomes Como cantor De vaquejada É seus vértices E isso que falta Em Zé Vaqueiro Que ele mudou bastante Que as pessoas criticam E com razão As pessoas criticam Com razão Porque isso falta sim Os vestimentos Vestibota Chapéu Essas paradas Zé Vaqueiro Mudou bastante Mas em questão De produção musical Na minha concepção Zé Vaqueiro Desde quando ele apareceu Para o mercado Ele é o mesmo Então daí cara É meio que impossível Você tacar Para você dar um passo Para trás E voltar a cantar Vaquejada Raiz Eu acho que isso aí Zé Vaqueiro Não vai fazer Até porque as músicas dele Que estouraram Foi cantando Esse piseiro De hoje em dia Com essas mesmas letras Repetidas Mas com Vaquejada Mesmo Cara Não 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 tem música De Zé Vaqueiro De Vaquejada Depois do sucesso Depois daquele feat Lá Com Eric Landa De lá para cá Ele veio sempre Se atualizando E hoje em dia Digamos que Zé Vaqueiro Não é Sim Ele canta piseiro Porque tem aquela caixinha Lá no fundo Mas hoje em dia Ele está mais como Um cantor de hip hop Onde ele Canta tudo É rocha É brega É forró É um Um abateado Algumas paradas assim Sempre está atualizando Agora ele está vindo Com um feat Com Rian S.P. E MC Dom Juan Vamos ver aí O que é que está por vir Mas pelo que eu vi Pelas versões Desse novo videoclipe Ele vem aí Com uma parada Da vaquejada Mas como eu falei Em questão de divertimento Ele deixa a desejar Mas em questão De produção musical Zé Vaqueiro Continua o mesmo Desde quando começou Aí agora As produções Que estão por vir Vale ver aí Como é que vai vir Porque as pessoas Criticaram bastante Essa nova produção De Xã de Avião E o clipe não bateu A música de Zé Vaqueiro Também não bateu Isso também tem a ver Com DJ Ives Claro porque Como o DJ Ives Está na empresa ali Sem sombra de dúvida Funciona como algoritmo Um vai recomendando o outro E sobe muito rápido Mas enfim rapaziada Esta é minha opinião Deixa aqui embaixo Nos comentários O que é que vocês acham Da carreira de Zé Vaqueiro Se ele está cantando Vaquejada ou não Qual a sua opinião Ou se vocês acham Que desde sempre Zé Vaqueiro Cantou esse estilo Que ele está acostumado A cantar hoje em dia Bom gente Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo